Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma pessoa que quando nasce, uma estrela vai aparecer. Você vai ler do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar o nascimento de nenhuma criança com a participação de uma estrela. Você não vai encontrar quando Caim nasceu e Abel estrela não apareceu, quando o pregoeiro da justiça aparece Noé, não estrela também não apareceu. Você vai encontrar na Bíblia tantos homens que tiveram grandes privilégios por serem servos profetas de Deus, mas nenhum desses quando nasceram uma estrela apareceu. Somente este que nós vamos falar, Jesus foi a única pessoa que quando veio ao mundo, uma estrela apareceu. E é interessante nós percebermos que quando Ele nasce, uma estrela aparece. Quando Ele dá o último brado na cruz do Calvário dizendo, Pai está consumado, uma grande estrela também se apaga. Então esta foi a pergunta que eu fiz, porquê essa estrela apareceu? E nós queremos aprender aqui meus irmãos, com base na Bíblia, aprender lições com essa estrela. Você vai perceber que primeiro quando Jesus nasce, a estrela aparece. E essa estrela aparece com uma finalidade, de levar pessoas até onde estava Cristo, pois esta estrela se fez. Quando Jesus morre, a estrela se apaga. Então eu pergunto agora, se Jesus nasce, uma estrela aparece. Jesus morre, uma estrela apaga. Porquê? Porquê meus irmãos, a Bíblia diz, que quando Jesus nasceu, percebam que a Bíblia diz que Ele era unigênito do Pai. Se é unigênito, é porque é o único. E agora quando Jesus morre e ressuscita, Ele é agora primogênito do Pai. Porquê Ele era unigênito e passou a ser primogênito? Porque o unigênito é o único Filho de Deus. Primogênito é o primeiro entre os demais. Porque Jesus morre, aí vai ter não só uma estrela, mas várias estrelas agora vão surgir. Pastor, o Senhor está querendo dizer que nós somos estrela? Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Salmo, que Deus conhece as estrelas e cada uma delas, Ele chama pelo seu nome. E elas obedecem. Um dia Deus disse para Abraão assim, Abraão capítulo 15, sai para fora da tenda. Eis, Abraão sai lá. E Abraão sai. E Ele diz, olha para o céu Abraão. Comece a contar as estrelas. Eu imagino que Abraão está contando, uma por uma. E de repente Abraão perde a contagem. E diz, Deus eu vou tentar de novo. E Ele continua, não consegue contar. E aí Deus começa dizendo assim, pois é Abraão. Pois a sua geração serão comparada com as estrelas que estão no céu. Existe uma história que diz assim. Que quem não fala do céu para alguém, porque nem ele sabe para onde está indo. Eu te pergunto, você sabe para onde está indo? Você sabe para onde você está indo? Então o teu brilho vai arrastar alguém para lá também. E a subcanta. Eu vejo Deus traçando um novo caminho para a tua vida hoje. Eu vejo Deus colocando novos amigos do teu lado. Dá um chauzinho para Herodes. Herodes não é seu amigo mais. Você não toma café com Herodes mais. Meu Deus. Tchau, tchau.